Não consigo olhar no fundo dos seus olhos E enxergar as coisas que me deixam no ar Deixam no ar As várias fases e estações que me levam com o vento e o pensamento Vem devagar outra vez Eu tive que fugir, eu tive que correr Pra não me entregar As loucuras que me levam até você Fazem esquecer Que eu não posso chorar Olhe bem no fundo dos meus olhos E sinta a emoção que nascerá Quando você me olhar O universo conspira a nosso favor A consequência do destino é o amor Eu sempre vou te amar Mas talvez Você não entenda Essa coisa de fazer o mundo Acreditar Que meu amor Não será passageiro Te amarei de janeiro a janeiro Até o mundo acabar 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 De janeiro a janeiro Desculpa, estou um pouco atrasado Mas espero que ainda dê tempo De dizer que andei errado E eu entendo As suas queixas tão justificáveis E a falta que eu fiz nessa semana Coisas que pareceriam óbvias Até pra uma criança Por onde andei Enquanto você me procurava Será que eu sei Que você é mesmo Tudo aquilo que me faltava Amor, eu sinto a sua falta E a falta é morte da esperança Como um dia que roubaram o seu carro Deixou uma lembrança Que a vida é mesmo coisa muito frágil Uma bobagem Uma relevância Diante da eternidade Do amor De quem se ama Por onde andei Por onde andei Enquanto você me procurava E o que eu te dei Foi muito pouco, quase nada É que eu deixei Algumas roupas penduradas Será que eu sei Que você é mesmo Tudo aquilo que me falta Amor, eu sinto a sua falta A falta é morte da esperança Como o dia em que roubaram o seu carro Deixou uma lembrança Que a vida é mesmo coisa muito frágil Uma bobagem Uma irrelevância Diante da eternidade Do amor De quem se ama Por onde andei Enquanto você me procurava E o que eu te dei Foi muito pouco, quase nada É que eu deixei Algumas roupas penduradas Será que eu sei Será que eu sei Que você é mesmo Tudo aquilo que me falta Ah, 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 ah Parece pouco pra você Mas de um milhão de corações eu quero um E o seu é o bastante pra eu viver Deixa eu te levar pra ver as flores Colorir nosso jardim de amor Enquanto o céu vai misturando as cores A gente ama até o sol se pôr É você, só você Que sabe me fazer feliz Que chega em meu ouvido e diz O meu desejo é desejar você É você, só você Que sabe me fazer feliz Que chega em meu ouvido e diz O meu desejo é desejar você Deixa eu te levar pra ver as flores Colorir nosso jardim de amor Enquanto o céu vai misturando as cores A gente ama até o sol se pôr É você, só você Que sabe me fazer feliz Que chega em meu ouvido e diz O meu desejo é desejar você É você, só você É você, só você Que sabe me fazer feliz Que chega em meu ouvido e diz O meu desejo é desejar você É desejar você É desejar você Eu era apenas eu Nada demais Nada demais Chorava enquanto meu coração Escondido e ia seguindo os teus sinais Você era você Tão especial Me olhava igual sorriso de criança Esperando o presente de Natal Vi que era amor Quando te achou Quando te achei em mim E me perdi em você Somos verso e poesia Outono e ventania Praia e carioca Somos pão e padaria Piano e melodia Filme e pipoca De dois corações Um só se fez Um que vale mais que dois Ou três Oh, 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 oh Uh, oh, oh Uh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, oh Vi que era amor Quando te achei em mim E me perdi em você Somos verso e poesia, outono e ventania, praia e carioca Somos pão e padaria, piano e melodia, filme e pipoca De dois corações um só se fez Um que vale mais que dois ou três Oh, 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 oh on Oh, 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 oh Encontrei descanso em você Me arquitetei, me desmontei, enxerguei verdade em você Me encaixei, verdade eu dei, fui inteira e só pra você Eu confiei, nem despertei, silenciei meus olhos por você Me atirei, precipitei agora Agora eu quero ir, pra me reconhecer de volta Pra me reaprender, e me aprender de novo Quero não desmanchar, com teu sorriso bobo Quero me refazer, longe de você Fiz de mim descanso pra você, te decorei, te precisei Tanto que esqueci de me querer, testemunhei o fim do que era agora Agora eu quero ir, pra me reconhecer de volta Pra me reaprender, e me aprender de novo Quero não desmanchar, com teu sorriso bobo Quero não desmanchar, com teu sorriso bobo Quero me refazer Quero não desmanchar, com teu sorriso bobo 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 Quero me refazer, com teu sorriso bobo Quando a esperança de uma noite de amor Lhe trouxe a vontade para viver mais E a promessa que a chance terminou É bobagem, é melhor deixar pra trás Eu tô cansado de sofrer Quero dançar, sentir calor E poder só olhar o universo em torno de você Brilhando em vida, sorrindo à toa Só vibrando amor e paz Sinto a noite, penso em você Lembro como é bom amar Quando você se foi, chorei Chorei, chorei Agora que voltou sorri Sorri, sorri Saiba que o simples perfume de uma flor Pode vir a ser um grande amor na sua vida Não gaste palavras pra viver Iludir os seus sonhos tão raros com mentiras Não maltrate o coração Que dedicou ao seu sorriso, às suas batidas Será livre pra sentir Anseios de uma paixão A ser uma história linda A ser uma história linda Quando você se foi, chorei Chorei, chorei Agora que voltou sorri Agora que voltou sorri Sorri, sorri Sorri Quando você se foi, chorei Chorei, chorei Agora que voltou sorri 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 Não é fácil Não é fácil Não pensar em você Não é fácil É estranho Não te contar meus planos Não te encontrar Todo dia de manhã Enquanto eu tomo meu café Amargo É Ainda boto fé De um dia te terá ao meu lado Na verdade Eu preciso aprender Não é fácil 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 É Não é fácil É Não é fácil É Hum, 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 hum Todo dia de manhã Enquanto eu tomo meu café amargo É, ainda boto fé de um dia te terá ao meu lado O que eu faço? O que eu posso fazer? Não é fácil, não é fácil Se você quisesse eu ser tão legal Acho que eu seria mais feliz do que qualquer um mortal Na verdade, não consigo esquecer Não é fácil, é estranho Ela entrou, eu estava ali Ou será que fui eu que ali entrei Sem sequer pedir a menor licença Ela de batonca aqui, com os olhos olhava o que eu não sei Olhos de águas vindas de outros oceanos, é Ela me olhou, quem? Quem sabe com ela Eu teria as tardes que sempre me passaram Com imagens, com invenção E se eu não posso ter, eu fico imaginando Vira com ela Vira com ela que eu prega Vira assim, assim, vira que eu vi Vira, pois ela me espera Vira, pois ela estava ali Ela amou e estava ali Eu sei lá que foi dela o que eu jamei Com os laços fixos de uma residência Ela olhou e eu não reagiai Com os olhos olhava o que eu lembrei Quando andava indo em outra direção Ela me olhou bem Quem sabe com ela Eu teria as tardes que sempre me faltaram Como viragens, como ilusão Se eu não posso ver, eu fico imaginando Vira com ela que entrega Vira sim, assim, vira que eu vi Vira, ou ela me espera Vira, pois ela estava ali Ela andou e eu fiquei ali Ou será que fui eu que dali mudei Com os passos mudos de uma reticência Isso eu não posso ter Eu fico imaginando Fico imaginando Vira a palma que entrega Vira a ceia sem ver a que eu vi Vira, espera Vira, pois ela estava ali Ela estava ali Eu fico imaginando Eu fico imaginando Eu fico imaginando Vira, pois ela estava ali Vira, pois ela estava ali Eu quero te roubar pra mim Eu que não sei pedir nada Meu caminho é meio perdido Mas que perder seja o melhor destino Agora não vou mais mudar Minha procura por si só Já era o que eu queria achar Quando você chama meu nome Eu que também não sei aonde estou Pra mim que tudo era saudade Agora seja lá o que for Eu só quero saber em qual rua Minha vida vai encostar na rua Eu só quero saber em qual rua Minha vida vai encostar na rua Eu quero te roubar pra mim Eu que não sei pedir nada Meu caminho é meio perdido Meu caminho é meio perdido Mas que perder seja o melhor destino Agora não vou mais mudar Minha procura por si só Já era o melhor destino Já era o que eu queria achar Quando você chama meu nome Eu que também não sei aonde estou Pra mim que tudo era saudade Agora seja lá o que for Eu só quero saber em qual rua Minha vida vai encostar na rua Eu só quero saber em qual rua Minha vida vai encostar na rua Oh, 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 oh E saiba que forte eu sei chegar Mesmo se eu perder o rumo E saiba que forte eu sei chegar Se for preciso eu sumo Eu só quero saber em qual rua Minha vida vai encostar na rua Oh, 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 oh Eu só quero saber em qual rua Minha vida vai encostar na tua É, eu só quero saber em qual rua Minha vida vai encostar na tua Eu só quero saber em qual rua Minha vida vai encostar na tua Tu é trevo de quatro folhas É manhã de domingo atuar Conversar e boar Pedaço de sonho que faz Meu querer acordar pra vida Ai, 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 ai Tu Que tem esse abraço Caso acidez Decide bater asas Me leva contigo pra passear Que eu juro Afeto e paz não te faltar Ai, 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 ai Ah, eu só quero o leve da vida pra te levar E o tempo parar É a sorte de levar a hora pra passear Pra cá e pra lá, pra lá e pra cá Quando aqui tu tá Tu é trevo de quatro folhas É manhã de domingo à toa Conversar e voar Pedaço de sonho que faz Meu querer acordar pra vida Tu que tem esse abraço Casa se decide bater asa Me leva contigo pra passear Que eu juro afeto e paz não te faltar Ai, 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 ai Ah, eu só quero o leve da vida pra te levar E o tempo parar É a sorte de levar a hora pra passear Pra cá e pra lá, pra lá e pra cá Quando aqui tu tá Ah, eu só quero o leve da vida pra te levar Ah, eu só quero o leve da vida pra te levar É a sorte de levar a hora pra passear Pra cá e pra lá, pra lá e pra cá Quando aqui tu tá É trevo de quatro folhas É trevo de quatro folhas, é É trevo de quatro folhas, é É trevo de quatro folhas, é Eu vejo tua cara e teu querer perverso A gente fica bem aqui no chão da sala Eu te queria a vida toda, te confesso Por mim a gente nem precisa mais da estrada Eu vejo você longe, quero você perto Fica na minha sombra, eu posso ser teu rastro Não quero tu na linha, vivo, morto ou claro Eu quero tu na minha boca E a minha boca quer você Que é você Diga pra mim que é real Que eu te prometo o meu melhor Fala pra mim que eu quero ouvir Que tu sentir, que sentir Quisiera que este quarto fuera el universo Quedarnos sin salir de aquí la vida entera Sin alejarme mais de tu querer perverso Por mim já não faz falta mais carreter Te vejo desde lejos e te quero cercar Bebendo de mi sombra, quero ser teu rastro Entrar na pantalla e tocar tus rastro Te quero a ti aqui na minha boca Que ela não aguanta esta ser Esta ser Eu te prometo o meu melhor Te quero tanto, é quase dor, é com você que eu quero estar Se for por mim, vai ser assim, é só você querer Pra gente enfim se amar 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 Um dia frio, um bom lugar pra ler um livro E o pensamento lá em você, eu sem você não vivo Um dia triste, toda fragilidade incide E o pensamento lá em você, e tudo me divide Um dia frio, um bom lugar pra ler um livro E o pensamento lá em você, eu sem você não vivo Um dia triste, toda fragilidade incide E o pensamento lá em você, e tudo me divide Longe da felicidade e todas as suas luzes Te desejo como ao ar Mas que tudo, és manhã na natureza das flores Mesmo por toda a riqueza dos sheikis árabes Não te esquecerei um dia, nem um dia Espero com a força do pensamento Recriar a luz que me trará você E tudo nascerá mais belo O verde faz do azul com amarelo Elo com todas as cores Pra enfeitar amores gris E tudo nascerá mais belo O verde faz do azul com amarelo Elo com todas as cores Pra enfeitar amores gris Oh, minha honey baby Baby Honey baby E tudo nascerá mais belo O verde faz do azul com amarelo Elo com todas as cores Pra enfeitar amores gris Oh, minha honey baby Baby Honey baby Ando tão à flor da pele Que qualquer beijo de novela me faz chorar Ando tão à flor da pele Que teu olhar flor na janela me faz morrer Ando tão à flor da pele Que meu desejo se confunde com a vontade de nem sei Ando tão à flor da pele Ando tão à flor da pele Que minha pele tem o fogo do juízo final Baby 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 Honey baby Um dia frio Um dia frio Um bom lugar pra ler um livro E o pensamento lá em você Eu sei você não vivo Um dia triste Toda fragilidade incide E o pensamento lá em você E tudo me divide Cada um de nós tem o seu próprio jeito de ser Mas tudo o que foi feito Só fizemos juntos Porque você ouviu a minha E eu a sua voz Tudo o que dissemos sempre teve efeito Mas sobra Um ou outro aspecto Um verso do direito É a busca do desejo Que a solidão da noite assista a flor Quando se abre Mas eu só posso dizer Que eu só fico bem ao seu lado Eu já tentei com outro alguém Mas não consigo dormir Sem seus braços Vou dizer Que eu só fico bem ao seu lado Eu já tentei com outro alguém Mas não consigo dormir Sem seus braços Cada um de nós tem um enorme respeito E após todo esse tempo Que estivemos juntos Você lutou por mim E eu por você Tudo o que enfrentamos Sempre demos um jeito tão nosso E é isso que eu adoro O inverno é o silêncio É quando a terra aguarda Protegem as flores Seus espinhos Preferem os cacus Que a solidão da noite assista a flor Quando se abre Mas eu só posso dizer Que eu só fico bem ao seu lado Eu já tentei com outro alguém Mas não consigo dormir Sem seus braços Vou dizer Que eu só fico bem ao seu lado Eu já tentei com outro alguém Mas não consigo dormir Sem seus braços Vou dizer Que eu só fico bem ao seu lado Eu já tentei com outro alguém Mas não consigo dormir Sem seus braços Vou dizer Que eu só fico bem ao seu lado Eu já tentei com outro alguém Mas não consigo dormir Eu já tentei com outro alguém Desse eu querer voar Enfrentar meus problemas Eu mirei na lua E acabei acertando as estrelas Ainda não me acostumei A ter toda a tua beleza Entre os meus versos Ensina um pouco de ti Que canto mais sobre você Enquanto o sol não vem Te admiro até o amanhecer Desse eu querer voar Enfrentar meus problemas Eu mirei na lua E acabei acertando as estrelas Desse eu querer voar Enfrentar meus problemas Enfrentar meus problemas Eu mirei na lua E acabei acertando as estrelas De longe te vejo Mas bobo de ti Eu sei Eu sei Descanso sereno e tranquila E logo o sol já vem Bobo sou eu Tão fácil Tão fácil cair na sua De tantos que já me pediram Eu fiz a tal canção da lua Desse eu querer voar Desse eu querer voar Enfrentar meus problemas Eu mirei na lua E acabei acertando as estrelas Desse eu querer voar Enfrentar meus problemas Eu mirei na lua E acabei acertando as estrelas Desse eu querer voar Enfrentar meus problemas Eu mirei na lua E acabei acertando as estrelas Desse eu querer voar Enfrentar meus problemas Eu mirei na lua E acabei acertando as estrelas Papaparapá, pararapá Papaparapá, pararapá Papaparapá, pararapá Papaparapá, pararapá Há um vilarejo ali Onde areja um vento bom Na varanda quem descansa Vê o horizonte deitar no chão Pra acalmar o coração Lá o mundo tem razão Terra de heróis, lares de mãe Paraíso se mudou para lá Por cima das casas cal Frutas em qualquer quintal Peitos partos, filhos fortes Sonhos semeando o mundo real Toda gente cabe lá Palestina, Shangri-La Vim dar e voa, vim dar e voa Vim dar e voa, vim dar e voa Lá o tempo espera Lá é primavera Portas e janelas ficam sempre abertas Sorte entrar em todas as mesas Com flores enfeitando Os caminhos, os vestidos, os destinos E essa canção tem um verdadeiro amor Para quando você for Há um vilarejo ali Onde areja um vento bom Na varanda Quem descansa Vê o horizonte deitar no chão Pra acalmar o coração Lá o mundo tem razão Terra de heróis, lares de mãe Paraíso se mudou para lá Por cima das casas cal Frutas em qualquer quintal Peitos partos, filhos fortes Sonhos semeando o mundo real Toda gente cabe lá Palestina, Shangri-la Vim dar e voa, vim dar e voa Vim dar e voa Lá o tempo espera Lá é primavera Portas e janelas ficam sempre abertas Para a sorte Para a sorte entrar em todas as mesas Pão flores enfeitando Os caminhos, os vestidos, os destinos E essa canção tem um verdadeiro amor Vim dar e voa, vim dar e voa Vim dar e voa, vim dar e voa Vim dar e voa, vim dar e voa Vindari-pô, vindari-pô E vou Vocês que passem para a diversa massa Que passam nos projetos do futuro É duro tanto ter que caminhar E dar muito mais do que receber E ver que demonstrar sua coragem A margem do que possa parecer E ver que toda essa engrenagem Já sentia ferrugem de comer É, oh, oh, vida de gato Pouco marcado e pouco feliz É, oh, vida de gato Pouco marcado e pouco feliz Lá fora faz o tempo confortável A vigilância cuida do normal Os automóveis ouvem a notícia Os homens acoblinam no jornal E correm através da madrugada A única feliz que chegou Demorou-se na beira da estrada E passam-se na beira da estrada E passam a contar o que sobrou E, oh, vida de gato Pouco marcado e pouco feliz É com vocês Pouco marcado e pouco feliz Pouco marcado e pouco feliz E, oh, vida de gato Pouco marcado e pouco feliz Pouco marcado e pouco feliz ignorância, apesar de viver tão perto dela, e sonham com os melhores tempos vivos, contemplam essa vida numa cela, e esperam nova possibilidade, de verem que esse mundo se acabar, a marca não é o dirigível, não vou ou nem se pode flutuar, não vou ou nem se pode flutuar, não vou ou nem se pode flutuar, vida de gato, povo marcado eu, povo feliz, eu quero que vocês venda de gato, povo marcado, povo feliz, 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 é bom, é bom, é bom, é bom, é bom, oh, 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 oh Hoje eu preciso te encontrar De qualquer jeito Nem que seja só pra te levar pra casa E hoje um dia normal Olhar teus olhos de promessas fáceis Te beijar a boca De um jeito que te faça rir Que te faça rir Hoje eu preciso te abraçar Sentir teu cheiro de roupa limpa Pra esquecer os meus anseios E dormir em paz Hoje eu preciso ouvir qualquer palavra tua Qualquer frase exagerada Que me faça sentir alegria E estar vivo Hoje eu preciso tomar um café Ouvindo você suspirar E dizendo que eu sou o causador da tua insônia Que eu faço tudo errado sempre Sempre Hoje eu preciso de você Com qualquer humor Com qualquer sorriso Hoje só tua presença Vai me deixar feliz Só hoje Lá, 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 lá Lá, 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 lá E hoje eu preciso ouvir qualquer palavra tua Qualquer frase exagerada Que me faça sentir alegria E estar vivo E estar vivo Hoje eu preciso tomar um café Hoje eu preciso tomar um café Com qualquer sorriso Com qualquer sorriso Só hoje Só Tua presença Me deixar feliz Só hoje Hoje eu preciso de você Com qualquer humor, com qualquer sorriso Hoje só tua presença vai me deixar feliz, feliz só hoje Diz pra eu ficar muda, faz cara de mistério Tira essa bermuda que eu quero, vou ser sério Grama-so, sucesso, mundo particular Solo de guitarra não vão me conquistar Uh, eu quero você como eu quero Uh, eu quero você como eu quero O que você precisa é de um retoque total Vou transformar o seu rascunho em arte final Agora não tem jeito, cê tá numa cilada É cada um por si, você por mim e mais nada Uh, eu quero você como eu quero Uh, eu quero você como eu quero Longe do meu domínio Cê vai de mal a pior Vem que eu te ensino Como ser bem melhor Longe do meu domínio Cê vai de mal a pior Vem que eu te ensino Como ser bem melhor Uh, eu quero você como eu quero Como eu quero Uh, eu quero você como eu quero Uh, eu quero você como eu quero Uh, eu quero você como eu quero Amém 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 Ninguém não quer, sou eu Pois é Lá é a noite vindo de eu aqui pensando Outro cigarro atrás do outro fumo sem parar Da janela vejo danço com sushidão No meu peito o coração parece buzinão Eu fiz de tudo, mas era tarde Foi o que eu podia dar, você não entendeu Não entendeu, eu quis e fumo E você com medo Sentiu a onda quase agora, quem não quer sou eu Pois é É Quem não quer sou eu Quem não quer sou eu Pois é Quem não quer sou eu Quem não quer sou eu Quem não quer sou eu Pois é Vai à noite vem um dia eu que pensando Um cigarro atrás do outro fomos sem parar Da janela eu vejo o trânsito congestionando Eu fiz de tudo, mas era tarde Foi o que eu podia dar, você não entendeu Não entendeu Eu quis e fumo Eu quis e fumo E você com medo É Tiro a onda pois agora, quem não quer sou eu Pois é É Quem não quer sou eu Pois é Quem não quer sou eu 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 Quem não quer ser eu Quem não quer sou eu Quem não quer ser eu Quem não quer ser eu A pretensão de acontecer Pode até parecer Fraqueza Pois que seja Fraqueza então A alegria que me dá Isso vai sem eu dizer Se amanhã não for nada disso Caberá só a mim esquecer O que eu ganho e o que eu perco ninguém Eu acho tão bonito isso De ser abstrato, baby A beleza é mesmo tão folgaz É uma ideia que existe na cabeça E não tem a menor pretensão de acontecer Pode até parecer Fraqueza Pois que seja Fraqueza então A alegria que me dá Isso vai sem eu dizer Se amanhã não for nada disso Caberá só a mim esquecer O que eu ganho e o que eu perco ninguém O que eu ganho e o que eu perco ninguém O que eu ganho e o que eu ganho é Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.